e aí e aí e aí e aí e aí fala galera no que fazer mais um conteúdo dele é tanque mobile para vocês e hoje é conseguindo o último vídeo eu peguei a arma da caneta para cá em tá com vocês podem ver que tá mais zero beleza e hoje eu vou tentar dar um up nessa arma aí beleza com os diamantes da carne e vamos ver até mais quanto essa arma vai ficar beleza então vamos lá e vamos lá tá aqui sempre de uma e sempre que vem um fragmento aqui voltar coletando tá galera e nosso intuito aqui é é não up na arma tá o máximo que nós conseguimos aí para tá pegando mais status tá bom então vamos lá e aí 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 galera como vocês podem ver aqui acabou os demais da Karen fala não me diga tá uma que comprar mais fragmentos incorreto e o e aí 116 fragmentos, vamos dar up aqui E chegamos aí, galera, no nível 22 da arma Beleza? Desbloqueando a tenacidade elemental aí Tá, galera? Faltou apenas 3 níveis pra pegar o nível máximo Então, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e compartilha Até a próxima, valeu! Tchau